Vamos agora acionar o repórter Erickson Rezende, ele tem informações ao vivo. Ele está com o pessoal da Defesa Civil. Boa tarde, Erickson. Olá, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Nós vamos trazer então informações sobre a Defesa Civil, as cargas que são prioritárias, quem deve dar então passagem a esses caminhões, até porque a gente sabe que os bloqueios estão se dissolvendo, mas novas manifestações podem surgir, porque está tudo muito instável ainda, Eduardo, como você mesmo falou agora há pouco. E nós convidamos então para falar sobre esse assunto o Tenente Alexandre Ferelli, que é um dos integrantes da Defesa Civil. Qual é a orientação, Tenente? Bom, a orientação é que as pessoas, as transportadoras e até os caminhoneiros autônomos que ainda desejam realizar esse transporte dessas cargas indispensáveis, dessas cargas especiais, que entrem no site www.defesacivil.pr.gov.br, façam o seu cadastro, sempre acompanhado aí da nota fiscal e do cadastro, imprimam o selo, o adesivo, e sim, no bloqueio apresentem isso para estar passando por esses pontos ainda que estão, de certa maneira, ainda vulneráveis. Nós temos a informação de que o Paraná é o estado que está apresentando o maior número de bloqueios, então ainda não está sendo uma garantia em 100% no território do estado de passagem, por isso dessa orientação. Considerando aí o fim dos bloqueios, ainda tem alguma orientação para a população da Defesa Civil? Uma orientação é que respeitem as cargas prioritárias, principalmente para os grevistas, vamos relembrar quais são essas cargas prioritárias, seriam as cargas vivas, as rações animais, os produtos químicos de tratamento para a água da Sanepar, materiais e alimentação hospitalares, combustíveis e também alimentação do sistema prisional. É o caso da população ir até os supermercados, até os revendedores de gás, ou até mesmo até os postos para estocar produtos, Tenente? Nós não recomendamos, até por uma questão de segurança, de um pensamento coletivo, mas é sempre bom ficarmos atentos, a situação ainda não está totalmente estável, mas nós pedimos sim para que a população vá acompanhando e que apoie sim a... que esse sentimento coletivo, esse sentimento de ajuda ao próximo permaneça aí dentro das pessoas. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tribuna da Massa. Eduardo, daqui a pouco a gente volta com informações sobre o abastecimento de gás em Maringá e em toda a região. Até já. Muito obrigado, Erickson.